Bom dia, bom dia, canal da Quiquinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Para o vídeo de hoje nós trouxemos uma lembrancinha de chocolate bis presenteável. Nada mais gostoso que ganhar e comer chocolate, né? Então, gente, para muita gente esse Natal vai ser Natal de lembrancinhas, porque está tudo muito caro, o desemprego ainda continua alto e a gente não pode deixar de lembrar das pessoas que nós amamos, né? Amigos, familiares. Então, por que não fazer uma lembrancinha de chocolate? É tudo de bom. Além de você expressar aquele amor, não esquecer das festas de final de ano, você ainda vai ter uma gostosura, uma gordice para comer aí com as pessoas que você gosta. Então, vamos lá para o vídeo, mas antes não esquece de fazer sua inscrição. Se você já é inscrito, indique o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos aí nas suas redes sociais, tá bom? Bora lá! Bom, pessoal, para a gente fazer a nossa capinha presenteável do bis, nós vamos precisar de um retalho. Eu estou usando o retalho de feltro, tá? Vocês podem notar aqui que eu já fiz a repartição. Já peguei minha caixinha de bis e já medi. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fechar. Você tanto pode colar, como você pode costurar. Eu já tenho aqui uma caixinha costurada, ó. Para mostrar para vocês, já com a minha caixinha de bis aqui dentro, ó. Tá? Então, eu fiz aqui o ponto bordado ou ponto caseado, como também é conhecido. E eu estou usando a linha Cleia, para crochê mesmo, ou bordado. Então, eu vou fechar essa caixinha aqui, essa capa, e depois eu volto para a gente personalizar ela, tá bom? Bom, o próximo passo é a gente personalizar, e aí é com vocês. Soltem a imaginação e usem o que vocês tiverem aí na sua casa, tá bom? Aqui eu fiz uma flor de juta, e aqui no canal nós temos o vídeo mostrando como é que monta esta flor de Natal, tá? É só você clicar no especial de Natal. Então, vamos personalizar esse daqui agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.